Pra você que tá seguindo dieta low carb, é maravilhoso! Essa receita é ideal pra você, olha só! Olá, youtuber espectadores! Aqui é a Pathy do canal Agrega Tudo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou fazer aqui um muffin salgado low carb. E para começar aqui, eu vou utilizar um ovo inteiro, duas colheres de sopa de azeite, pode ser o óleo de sua preferência ou óleo de coco. Aí eu vou dar uma misturada aqui com um garfo, para poder agregar esses dois ingredientes. Depois de agregados, eu vou adicionar aqui uma colher de café de alho em pó, meia colher de chá de orégano, e vou misturar mais um pouquinho aqui. Sal a gosto. Agora eu vou adicionar aqui, por volta de meia xícara de chá de farinha de amêndoas. Você pode adicionar farinha de soja, farinha de grão de bico, ou então mesmo a farinha de aveia, tá gente? Ou se preferir, você pode adicionar também a farinha normal, ou a integral, mas aí vai deixar de ser low carb, tá bom? Aí eu vou misturar aqui, até que fique tudo bem homogenizado. Eu vou adicionar aqui também, uma colher de sopa de água, para a massa ficar um pouquinho mais mole. E vou misturar mais um pouco aqui. E por último, eu vou adicionar aqui, uma colher de chá de fermento em pó químico mesmo, para bolos. Agora eu vou misturar bem delicadamente aqui, até que fique bem homogenizado. Pronto, a nossa massa já está bem homogenizada, e agora eu vou adicionar aqui, nessas forminhas de silicone, gente. Eu vou adicionar aqui aos poucos, até a metade da forma, para poder colocar o recheio. Forminhas devidamente preenchidas, agora eu vou adicionar aqui, um recheio cremosinho de camarão, olha só que delícia. Eu vou adicionar aqui, gente, aí vocês podem adicionar a proteína que vocês quiserem, pode ser carne moída, pode ser franguinho desfiado, ou então, se for um vegetariano, pode ser até de legumes, não tem problema nenhum não, tá gente? Aí o modo de preparo dessa delícia aqui, eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo, ou então, ao final do vídeo, nas caixinhas, para você assistir, assim que você terminar de assistir, a essa receita aqui, tá bom? Então, eu vou preencher aqui agora, as forminhas, para depois finalizar aqui. Pronto, o recheio já foi adicionado, aí eu vou terminar de colocar aqui a massinha por cima, e aí eu vou mostrar para vocês o resultado. Pronto, já coloquei o restante da massa aqui, sobre o recheio, para completar aqui o queijinho ralado, totalmente opcional, tá gente? Se você quiser, pode colocar o orégano por cima, pode colocar salsinha desidratada, pode adicionar o temperinho da sua preferência, afinal, você, na sua casa, pode fazer da maneira que mais gostar. Então, já está tudo aqui, mais uma vez, gente, eu vou utilizar a minha companheira aqui na cozinha, que é a fritadeira sem óleo, sim, eu vou fazer novamente na fritadeira sem óleo. Coloquei aqui as forminhas na fritadeira sem óleo, aí eu vou fechar aqui, vou colocar a temperatura em 180 graus, e vou deixar aqui no tempo de 15 minutos, isso mesmo, gente, eu vou deixar por 15 minutos, assando aqui os muffins salgados. E assim que estiver pronto, eu mostro para vocês como ficou essa delícia. Até mais, pessoal! Bom, então, já terminou de assar aqui os nossos muffins salgados. Vamos ver como ficou. E assim ficou, gente, olha só que coisa mais linda. Aí eu vou cortar aqui ao meio para ver como é que ficou essa maravilha, o cheiro está muito bom. É isso aí, pessoal, então, os nossos muffins low carb ficaram prontos, olha só que coisa mais linda, o rendimento ele é bem pequeno, é claro, se você quiser fazer uma receita dobrada ou triplicada, é só aumentar aí a quantidade dos ingredientes. Aí eu vou cortar aqui para vocês e mostrar como é que ficou por dentro. Gente, eu já experimentei um aqui, o rendimento foi de 4, como vocês viram. Eu já experimentei aqui, gente, ficou muito maravilhoso. Para você que está seguindo dieta low carb, é maravilhoso. Essa receita é ideal para você, olha só. Olha, gente, coisa mais linda. O recheinho aqui, maravilhoso. Vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Se quiser utilizar uma receita vegetariana, é só colocar legumes. Pode colocar escarola, o que você quiser, gente, espinafre, com queijo, fique à vontade. Ficou maravilhoso isso aqui, gente. Faço na casa de vocês. Eu recomendo. É uma receita simples, muito gostosa, com poucos ingredientes. Olha só que lindo, gente. Então, é isso aí. Se vocês gostaram deste vídeo, arrebenta o dedo no like, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Vamos aos 20 mil inscritos. Compartilhe aí com seus amigos, contatos, pois ajuda muito na divulgação e crescimento do nosso canal. Muito obrigada para você que ficou até o final. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.